É muito louco isso da música, né, cara? Tipo, porra, isso já entrou na cabeça dele, por mais que ele não saiba, ele vai sentir aquilo ali. Vai, vai. É muito lindo isso, cara, na música. Vem cá, Nirvana, o que causou em ti? Pô, cara, acho que é isso, né? Tipo, acho que foi o mais importante que ele, eu acho, sabe? Naquele momento. É porque ele era aquele esquisito ali, né, cara? Ele te representava, né? Ele falou com todo, totalmente, cara. Quando o Kurt Cobain morreu, meu boné tava em cima da cama, quando eu vi o Gastão Moreira dando a notícia, sabe? Quando ele se matou. Gastão. Meu boné tava em cima da, sabe? E eu era o único no condomínio que eu saí, eu sentei embaixo, cara, sabe? No condomínio pra dar piscina. E todo mundo falei, pô, o Kurt morreu. Cara, os moleques não sabiam, era tudo axézeiro, filha da puta, sabe? Não sabia, desculpa. Pô, vai cortar isso, não? Não. Óbvio que não. Eram grandes fãs de Axé que não entendiam a minha alma grunge. Você quer que eu censure o meu próprio programa? Você quer que eu censure o meu próprio programa? Mas era um bando de moleque fã, mas era isso, sabe? Eu não me dava, era isso, cara. Eu tenho uma coisa pra te confessar, eu chorei mais com a morte do Mamonas Assassinas e do Senna do que do Kurt Cobain. Mas eu fiquei bem abalado. Eu não chorei, eu fiquei, todas eu fiquei assim, putz, eu fiquei mal, assim. O Mamonas foi fora que morreu todos juntos, né? O Mamonas foi muito triste demais. Foi muito triste. O Ayrton Senna, eu assisti a morte. É. Que foi pior ainda. E o Gugu, né, do SBT, ele fez o favor de botar o helicóptero filmando os corpos do Mamonas, né? Cara, eu lembro dessa cobertura. Eu lembro que eu olhei e falei assim, cara, ele acabou... Escola SBT, né? Se é pra falar mal, ele ia morrer. Mas foi foda, aquilo marcou muito. Mas o Kurt Cobain já é uma coisa de reflexão. Eu acho que essa... A idade que a gente tem, um pouco de diferença, é marcante, porque o Nirvana não foi a minha banda, eles não eram meus ídolos, eles eram uma banda que eu escutava. É diferente, né? Sim. Eu acho que era a banda que eu escutava. Foi a partir dele que eu fui ouvir Sonic Youth. Mas você tinha uma relação de fã-ídolo? Não sei se eu tive ídolo, sabe? Ídolo é muito difícil, idolatrar alguém, sabe? Eu sempre admirei muito artistas e tal, mas... Mas você tomaria um chope com o Kurt Cobain de Boa, tipo, normal? Porra, eu adoraria, assim, sabe? Sem ficar tenso? Não. É, eu acho que não, cara. Não sei, sabe? Não tem ninguém que eu não sei... Porra, não é também que a minha autoestima seja lá essas coisas. Não, eu entendo o que você tá falando, porque eu também... Depois que eu fui trabalhar com música, já faz 20 anos, até um pouquinho mais, é óbvio que a nossa relação com os nossos ídolos muda e você aprende... É normal, gente como a gente, né? Exato. A gente é obrigado a... 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 Mais acessíveis, né? Sei lá, né, cara? Foram despidos e a gente consegue enxergar que o autor, além da obra, né? E tu vê que tem uns caras que estão falando Porra, mas eu vou comprar esse disco. Pô, às vezes eu vejo um ídolo meu internacional fazendo... Cara, eu acabei de comprar o... Aeróbico na bicicleta. Aí eu falo assim, pô, não precisava ver isso. Eu gostava mais quando eles eram mais... Alguns, eu falo assim, Ah, não, eu não queria ver você fazendo aeróbico, cara. Mas, cara, eu tô te falando isso porque eu acabei de comprar o Astral Weeks, do Van Morrison, né? Não tinha esse disco, eu comprei, eu olhei, tava uma edição bonita, um preço bom. E eu conversei com o cara e eu falei, porra, mas... E ele falou, cara, antes de eu terminar a frase, eu falei, porra, mas... Ele falou, cara, mas esse disco é foda. Sabe, ele já sabia, cara, que o cara ali é um negacionista. Que porra, que pé... Ele falou, que mal que mostro. Você consegue separar? Van Morrison, sim. Tipo, escutar ele Clapton sem ficar puto? É que eu nunca escutei muito, sabe? É porque eu acho que são coisas... Eu nunca escutei muito. São coisas tão diferentes, assim. Mas como artista eu não vou conseguir nunca achar que a música dele, sei lá, que a obra dele não é relevante por conta disso. Não, cara. Eu acho que o cara virou tiozão uma hora e solta essas aí. E ele tem uma carreira, né, cara? Ele tem... O cara foi genial. Genial. E eu consigo separar, eu me lembro que teve uma CPI... Morse. Eu consigo ouvir o Morse. Teve uma CPI, cara, que eu assisti a CPI, porque as nossas CPIs são bizarras, né? Porque os acusadores e os acusados... E aí eu acho que tava o Luiz Estevam. Acho que era isso. Foi ele que botou... Aí alguém virou, levantou o dedinho, subiu. É, mas o Michael Jackson também foi... Porque ele falou assim, porque todos os crimes... Eu fui processado e considerado inocente. Aí ele levantou... Imagina, imagina a CPI política, esse diálogo, né? Aí o cara... É, mas você... Convenhamos que o Michael Jackson também foi inocentado e nenhum de nós aqui deixaria o seu neto e dormir na casa dele. Não é um diálogo de uma CPI. Então assim, eu não deixaria o meu filho ir passar o final de semana na casa do Michael Jackson, mas eu vou ouvir os discos dele pra todos sempre, porque são obras-primas. Eu não deixaria o meu filho dormir com o Prince, nem com o Diálen. Porra, especialmente com o Diálen. O do Diálen foi uma coisa que me bateu mais forte, de todos esses, porque... Eu não sou muito fã do Diálen. Você tem um temperamento do Diálen, né? Pois é, mas aí eu vou te falar uma coisa que é dura, mas assim, eu vi no documentário que uma jornalista falou e eu falei, cara, eu concordo com ela. Eu falei, eu vou esperar ele morrer pra voltar a ver filme dele, sabe? Eu não quero agora ver. Você sofreu, né? Vi todos, cara. Eu vi toda a série. Eu vi aquele primeiro episódio e falei, não, não vou deixar de ver filme do Diálen. Vou ver aqui o primeiro episódio. Porra, eu vi o segundo, terceiro e quarto. Eu falei, não, eu vou dar uma canceladinha. Eu me senti, né? Eu falei, cara, eu vou. Eu acho que eu acredito nelas. Isso é uma coisa minha. Eu acredito nelas, eu acredito na Diálen, eu acredito na minha Farrell. O Woody Allen tem, sim. Vamos lá, de 90 e pouco. Eu imagino que ele seja uma pessoa doente mesmo, né? Mas também, cara, a obra dele expressa muito o quão doente ele é. Mas ele usou do poder dele, né, cara? Isso é que é ruim. Ele usou de todo o poder dele pra destruir ali. Foi foda, enfim. É, meio polêmico falar nisso, porque tem gente que se borde mesmo, cara. Sabe, por ele. Essa história, né? É, por ele, assim. Fala, não, que a minha Farrell é uma louca, então eu não acho que é. Mas, enfim, essa é uma opinião apenas minha. Está sendo compartilhada agora com o mundo. Cara, eu acho que ele é muito óbvio o quão doente ele é, assim.